A jovem senhora do ducado de Diolulus, envolta em sedas e rendas, deslizou pelo limiar do salão de baile imperial. As luzes, como estrelas em um céu noturno, dançavam nos lustres ornamentados, refletindo-se em janelas adornadas com ouro e joias. As tapeçarias, tecidas com fios de ouro e história, pareciam sussurrar segredos ancestrais. E então, como se o próprio tempo tivesse pausado para admirá-la, todos os olhares se voltaram para ela. Os murmúrios se espalharam como ondas em um lago tranquilo. Oh meu Deus! Quem é essa? O ducado de Diolulus tem duas moças. De qual delas estão falando? Olhe ali! Lilia Diolulus já está aqui, então eles devem estar falando sobre Rubetria Diolulus. Não, acho que a criada cometeu um erro. Rubetria Diolulus é uma garota ruiva incrivelmente gorda. Mas, como uma estrela que emerge das sombras, ela continuou sua entrada triunfal. Seus cabelos ruivos, como chamas dançantes, enquadravam um rosto que parecia esculpido por deuses caprichosos. Ela sorriu para os nobres rapazes, e o mundo pareceu girar mais devagar enquanto eles coravam e gaguejavam, tentando entender se aquele sorriso era para eles. Ah, a sensação de ser o centro das atenções. Ela respirou fundo, seus olhos percorrendo o salão. As expressões das pessoas mudaram no instante em que a reconheceram. Seus rostos, em particular, são um espetáculo. Ela pensou, com um toque de malícia. Lilia Diolulus e seu grupo arregalaram os olhos, como se os globos oculares fossem saltar de suas órbitas. Rick Diolulus, normalmente frio e distante, estava agora com a boca aberta, corando como um adolescente. Até Lisbeth, a quinta princesa, ergueu sua taça de vinho em saudação, seus olhos curiosos fixos na jovem ruiva. E assim, Rubetria Diolulus, a celebridade da noite, saboreou cada segundo daquela atenção. Ela era a estrela, a musa, a personificação do encanto e do mistério. E enquanto os sussurros continuavam a ecoar à sua volta, ela se perguntou, será que a vida de uma celebridade é sempre assim? Um turbilhão de olhares, segredos e sorrisos? Lilia. É mesmo Rubetria? Vê vamos lá. Isso é impossível, certo? Sem chance. Os sussurros persistiam, mas Rubetria já havia decidido, ela estava disposta a ser impossível, a desafiar as expectativas e a dançar nos holofotes, mesmo que isso significasse quebrar algumas convenções sociais. E assim, com um último olhar desafiador, ela se lançou no baile, deixando para trás um rastro de admiração e inveja. Então, a nossa querida princesa Rubete passou de patinho feio a cisne majestoso, não é mesmo? E com um toque de vingança elegante, diga-se de passagem. Cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes. O encontro real, uma transformação inesperada. Era uma tarde ensolarada no pátio do palácio, onde as rosas floresciam em profusão e os segredos dançavam no ar. Lilia, a tímida e trêmula dama do ducado, mal conseguia acreditar no que via diante de si. Princesa Rubete, gaguejou ela, os olhos arregalados como pires. Você, você é mesmo a princesa Rubete? Rubetria, agora ocupando o corpo que antes era o dela, ergueu o queixo com orgulho. Seus olhos brilhavam com uma confiança que antes parecia inatingível. Ela abriu o leque com graça e sorriu, deixando apenas seus olhos revelarem o triunfo. Sim, Lady Pelkan, disse Rubetria, com uma doçura afiada. Eu sou Rubetria. A última vez que nos encontramos foi no ano passado, não é mesmo? O que você disse quando me viu comprando macarons naquela adorável loja de sobremesas? Lady Pelkan corou, lembrando-se vagamente das palavras que havia proferido pelas costas da princesa. Oh, meu Deus, a princesa está sempre naquela loja de sobremesas. Ela come tantos doces que suas bochechas devem estar prestes a explodir. Não é surpresa que ela tenha engordado. Na época, Rubete, a tímida e desajeitada filha do conde, não conseguirá responder. Mas agora, com uma metamorfose completa, ela estava pronta para enfrentar o mundo. Mas eu sou diferente, declarou Rubetria, com um brilho nos olhos. Minha vida mudou completamente. E, se me permite dizer, estou em um estado mais saudável agora. As outras jovens nobres, com seus vestidos esvoaçantes e olhos arregalados, admiravam a transformação. Rubetria usava um vestido de noite preto, feito à mão por Madame Beck, a famosa alfaiate das ilhas. Um vestido que só as damas da corte imperial podiam usar após esperar um ano inteiro. Lilia, no meio desse turbilhão de inveja e surpresa, congelou. Ela sabia o quanto Rubete desejava usar um vestido de Madame Beck. Tentará pedir um várias vezes, sem sucesso. Eu sei o quanto você ansiava por um vestido assim, provocou Rubetria, com um sorriso travesso. E agora, aqui estou eu, ousadamente vestindo-o. Lilia engoliu em seco. Como ela devia estar frustrada. Mas, no fundo, talvez sentisse uma pontinha de admiração pela transformação da outrora patinho feio. E assim, no pátio perfumado de rosas, a princesa Rubete reescreveu sua história. E Lilia? Bem, ela estava prestes a tomar chá com uma princesa que já foi sua sombra. Quem diria? Ah, a intriga e os jogos de aparência na alta sociedade. É como se estivéssemos imersos em um romance de época, com todos os seus segredos e reviravoltas. Mas vamos desvendar essa trama elegante, passo a passo. O baile das máscaras e os jogos da nobreza. Lilia, com sua graça e sagacidade, enfrentava o baile de debutante com uma determinação que não passava despercebida. Afinal, não é todo dia que se tem a chance de brilhar em um evento tão exclusivo. E, claro, ela não estava sozinha nessa dança social. O espírito guardião, Vichit, sussurrou em sua mente, como um confidente invisível. Apenas observe, querida. Este é o momento que Rubete tanto ansiava. E então, como se coreografado pelos deuses, o cenário se desdobrou. O duque Kedrick Heger, com sua beleza aristocrática, aproximou-se de Lilia. Ele era o homem que Rubete admirava desde os tempos em que ainda tinha dentes de leite. Ah, os caprichos do coração. Mas, claro, não poderíamos esquecer do irmão gêmeo de Lilia, Rick de Olulus. Um personagem intrigante, com certeza. Por que ir com ele? Rubete riu, como se a ideia fosse absurda. Rick? Por favor. Você não acha que ele é indigno de ficar ao meu lado? E então, o suspense aumentou. Por que Rubete e seu misterioso parceiro não podiam entrar juntos? A jovem senhora Pelkan, sempre atenta, perguntou, e a resposta veio, de acordo com a etiqueta imperial, o organizador da festa não pode usar a mesma entrada que os convidados. Mas quem era esse organizador? As cabeças das outras moças inclinaram-se, curiosas. Lilia, perspicais como sempre, murmurou, você está falando do organizador do baile de debutantes? Então é. E então, como um raio de sol atravessando nuvens escuras, a porta se abriu. O criado anunciou com pompa, sua alteza, o príncipe herdeiro Lark Van Hachaga de Skard. O príncipe herdeiro, figura central do Império de Skard, entrou. Os nobres se curvaram, e as damas sussurraram. Lark, com seu sorriso cativante, procurou alguém. E lá estava ela, Rubete, o pequeno sol do Império, observada de perto por todos. Como se guiado por uma força maior, Lark se aproximou. Os nobres se afastaram, como se abrindo caminho para um destino predestinado. E ali, diante de todos, o príncipe herdeiro e Rubete se encontraram. Quem é o misterioso parceiro de Rubete? O que o príncipe Lark busca nesse baile? E quais segredos aguardam nas sombras da alta sociedade? Nossos olhos encontram o homem de cabelos prateados, esculpido como uma obra de arte. Ele sorri, e seus olhos dourados parecem conter segredos e promessas. É como se ele tivesse dominado a arte da atuação, e sua presença preenche o espaço com uma elegância inegável. As nobres moças e Kedrick, todos eles, curvam-se em reverência. Mas você, destemido, mantém a cabeça erguida. Lark, o homem misterioso, estende a mão para você, e você hesita por um momento antes de aceitar. Seu toque é suave, e ele beija a parte de trás da sua mão, como se reconhecesse algo especial em você. E então, os olhares daqueles que antes zombavam de você se transformam. Ciúmes, inveja, desejo, todos esses sentimentos dançam nos olhos daqueles que agora percebem que o protagonista da história não é mais o patinho feio, mas sim você, Rubétria de Olulos. Você se tornou o cisne, e o mundo está aos seus pés. Essa reviravolta é mais do que ótima, é triunfante. E enquanto os idiotas atordoados tentam processar essa mudança, você sorri, sabendo que a narrativa agora gira em torno de você. Ah, querida Rubétria, que aventura emocionante você está prestes a viver. Ah, a intrigante história de Julia Karenina, uma figura que parecia ter tudo, beleza, sucesso e riqueza. Nascida da fusão entre uma mãe coreana e um pai britânico, Julia Karenina fez sua estreia deslumbrante como atriz mirim em Hollywood aos tenros seis anos de idade. Sua beleza, digna do título de beleza global, cativou plateias e críticos por igual. A partir desse momento, sua trajetória profissional se desdobrou como um drama épico. Julia não se contentou em ser apenas uma atriz, ela se tornou uma força poderosa nos bastidores do cinema e da televisão. Seu talento a levou a conquistar três cobiçados prêmios de melhor atriz no Globo de Ouro, um para drama, outro para filme e ainda um terceiro para musical. Aplausos ecoaram nos corredores dos estúdios, e seu nome brilhava nas marquises. Mas Julia não se limitou aos holofotes. Aos 21 anos, ela lançou sua própria marca de moda, a elegante Blanc de Jolie. Com um senso único e inovador, ela transformou tecidos e costuras em declarações de estilo. As vendas de Blanc de Jolie dispararam, catapultando-a para o seleto grupo de empreendedores multibilionários. Aos 24 anos, o New York Times a coroou como uma das dez pessoas ricas mais influentes do mundo. E assim, Jolie Karenina flutuava em sua existência perfeita, cercada por atenção, amor e, inevitavelmente, inveja. Sua vida parecia esculpida por deuses benevolentes, uma estrada sólida sem desvios. Até ontem. O que? As palavras escaparam dos lábios de Jolie, e ela se viu diante do espelho. A imagem refletida não correspondia à narrativa impecável que ela havia construído. Palavras bonitas. Palavras gentis. Ela repetiu mentalmente o conselho materno. Mas, naquele momento, xingar parecia a única resposta adequada. As bochechas rechonchudas, a pele flácida, o queixo duplo, tudo isso desafiava a imagem de perfeição que ela havia projetado. Os cabelos ruivos e os olhos dourados não podiam esconder o rosto largo e achatado. O vestido Evazê, apesar de elegante, apertava nas costas e na barriga, tornando a respiração difícil. E assim, Julia Karenina, a celebridade impecável, enfrentava uma realidade inesperada. Talvez, em meio a essa imperfeição, ela encontrasse uma nova história para contar. Afinal, até as estrelas têm seus momentos de escuridão. Ah, que reviravolta intrigante! Parece que você foi lançada em uma trama digna de um drama coreano, Julieta. Primeiro, vamos abordar o fato de que você acordou em um corpo completamente diferente. Essa sensação de olhar no espelho e ver alguém que não se parece em nada com você deve ser surreal. E, bem, acho que todos nós já tivemos momentos em que nos sentimos um pouco Montenã depois de umas férias comendo demais, mas isso é outra história. Agora, sobre sua carreira como youtuber, é incrível como as mídias sociais e o conteúdo online podem transformar vidas. De atriz famosa para a criadora de conteúdo digital, você está realmente explorando novos horizontes. E esses números de seguidores e visualizações? Impressionantes! Parece que você está prestes a embarcar em uma nova fase emocionante. Mas, claro, não podemos ignorar o comentário preocupante de Robert Underline Pig. Decidir morrer? Isso é sério. Talvez seja hora de investigar mais a fundo o que está acontecendo. Quem é essa pessoa? Por que ela está tão obcecada por você? E, mais importante, como você pode ajudá-la? Agora, sobre a garota ao lado da sua cama. Bem, isso não é exatamente o que você esperava, certo? Uma situação estranha, para dizer o mínimo. Talvez ela tenha respostas para suas perguntas. Ou talvez ela também esteja tão confusa quanto você. De qualquer forma, acho que vocês duas têm muito o que conversar. Então, Julieta, o que você fará? Vai encarar essa nova vida com coragem e curiosidade? Estou aqui para ouvir e ajudar no que puder. Depois de confirmar que eu estava acordado, uma garota acompanhada por um velho de barba branca olhou para mim como se estivesse diante de um lunático, ao invés de explicar o motivo do sequestro. O velho, que soava o tempo todo, parecia igualmente desconcertado. Ele, que se revelou ser um médico, fez algumas perguntas e depois, com um diagnóstico absurdo, declarou. Você parece ter perdido a memória devido a um choque. Não bastava me sequestrarem enquanto eu dormia tranquilamente, agora me tratavam como um amnésico. No início, fiquei envergonhado, achando que tudo isso era uma tentativa mal planejada de extorsão. Mas, após algumas conversas com a garota, percebi que essa não era uma situação comum. Na verdade, era algo completamente irreal. Então, meu nome é... Rubete? Não Julia Karenina? Minha dama. Espelho. Posso olhar no espelho? Não, eu mesmo verei. Logo percebi que meus dedos estavam inchados como bolinhos, mas tentei não acreditar até ver com meus próprios olhos no espelho. Algo que só acontece em filmes, algo que eu nunca imaginei que poderia acontecer comigo, alguém que vivia tranquilamente no século XXI. Ah, merda! Mas a realidade era fria. Isso não era um sonho. Eu acordei como uma garota desconhecida. Essa garota havia caído em um lago por algum motivo, perdido a consciência e agora estava despertando. O problema era ainda maior. Se uma garota gorda e eu, que vivia na Terra, tivéssemos trocado de corpos, embora isso também fosse extremamente realista, talvez fosse mais aceitável até certo ponto. Bem, filmes de fantasia com pessoas trocando de corpos sempre foram populares em todas as idades. Mas. Descarde, você disse? Sim, minha senhora. Você é da família do Duque de Olulos, um dos quatro duques do Império Descarde, a única filha do Duque de Olulos VIII, sua excelência Leonardo Olulos, princesa rubetria de Olulos. Rebeca, a garota, não, a empregada que cuida deste corpo, repetiu essas palavras cerca de vinte vezes, sem qualquer sinal de irritação. Parecia que Rebeca realmente acreditava que essa senhora gorda havia perdido a memória, e, a julgar pela sua expressão, parecia sentir pena dela. Na verdade, eu estava numa situação que merecia compaixão. Porque este lugar. Não parecia a Terra. Quando cresci, estudei bastante história porque não queria ser considerado um cabeça-oca enquanto vivia sob os holofotes da fama. O Império Descarde, um país desconhecido que nunca existiu no Ocidente. Que fascinante. A sensação de estar em um lugar completamente diferente, onde as regras da história que conhecemos não se aplicam, deve ser avassaladora. E então, essa conversa sobre a Coreia, o Reino Unido e os Estados Unidos. É como se as referências familiares estivessem sendo desafiadas, não é mesmo? Até tribos primitivas, que normalmente vivem isoladas, não poderiam ignorar lugares como a Inglaterra e a América. Mas aqui estamos, em um cenário que transcende nossa compreensão habitual. Rebeca, a paciente companheira ao seu lado, parece ser um farol de tranquilidade em meio a esse turbilhão de estranheza. Às vezes, quando nos deparamos com algo tão surreal, só podemos esperar que seja um pesadelo passageiro. Mas, como você mencionou, admitir e aceitar são duas etapas distintas. E então, esses convidados inesperados. Adolescentes com atitudes e personalidades fortes, entrando no quarto como se fosse o cenário mais natural do mundo. A garota loira e o menino, ambos com uma hostilidade palpável. Irmãos, talvez. O que será que eles querem? E por que estão tão interessados em você? Enquanto eu olhava fixamente para eles, Rebeca sussurrou baixinho em meu ouvido. Princesa Lilia de Olulos e Príncipe Rick de Olulos, os filhos do antigo Duque de Olulos VII e da velha madame. Todos vocês nasceram e foram criados como irmãos, mas eles são tio e tia da minha senhora. Vocês se lembram deles? Que tipo de besteira. Balancei a cabeça, confusa, enquanto tentava absorver a última pergunta de Rebeca. Minha memória não reconhecia essas pessoas. Olhando em volta, a tensão no ar entre mim e os irmãos era palpável. Havia algo de sinistro naquela relação. Se tivéssemos um bom relacionamento, não havia como eles me tratarem assim, especialmente depois do que quase aconteceu comigo. Ah, doces. Rick, o garoto de pernas cruzadas, pegou um biscoito da mesa, colocou-o na boca e fingiu vomitar. Como você pode comer isso antes de pular no lago? É por isso que você ganha peso. Ele riu com desdém, seus olhos brilhando com crueldade. Rubete, você pulou no lago ontem porque Kedrick queria que você saísse da minha vista? Era nojento ver seu rosto? Lili acrescentou com um sorriso malicioso, saboreando cada palavra. Não conseguia entender tamanha hostilidade, mas uma coisa era clara, aquela garota, Rubete, fora assediada e provocada até a morte. Considerando o nível de ridículo, não era apenas uma brincadeira leve. Se tivesse sido tolerável, ela não teria se jogado no lago com a intenção de morrer. O momento em que minha compaixão pelo dono desconhecido deste corpo começou a florescer foi abruptamente interrompido por Rick, que se moveu rindo e sentou-se ao meu lado. Ai! Ele estendeu a mão e beliscou minha barriga com força. A dor era intensa o suficiente para trazer lágrimas aos meus olhos, mas a sensação de humilhação era ainda pior. Eu, Julieta Karenina, juro que nunca fui tratada assim antes na minha vida. Sempre fui alvo de inveja e ciúmes, mas nunca me senti assim, tão impotente e humilhada. Ah, é novo. É tão gorduroso. É disso que Kedrick estava falando? Ha ha ha. Ah, seu idiota. Não me faça rir. Os jovens demoníacos estavam ocupados rindo e zombando de mim sem piedade. Rebeca, com uma expressão triste, apenas mordia os lábios, incapaz de intervir. Ela era apenas uma empregada doméstica, sem poder para ajudar. Ei, onde diabos está seu pescoço? Vamos ver, acharemos o pescoço da nossa Roubete perdida? Ricky, ainda rindo, estendeu a mão em direção ao meu queixo, pronto para mais um ato de crueldade. Antes que ele pudesse me alcançar, dei um tapa na mão dele. Os olhos de Ricky se arregalaram. O que você está fazendo? Era muito cedo para se surpreender. Tapa. Quando balancei minha mão em direção ao rosto de Ricky, sua cabeça frágil se inclinou graciosamente. Uau! Que loucura! Rebeca cobriu a boca em surpresa, e Lilia se encolheu em choque. Se eu tivesse usado minha mão fina original, poderia ter coçado, mas a bochecha que foi atingida por essa mão grossa doía bastante. Enquanto isso, pensei que era uma farsa. Ricky, que estava tremendo, lentamente agarrou sua bochecha e virou a cabeça abaixada para olhar para mim. Você, você. Isso é perturbador. Se você fizer isso de novo, eu vou denunciar por abuso sexual. O quê? Onde diabos você aprendeu a colocar as mãos no corpo de uma mulher? Você não é tão jovem a ponto de não saber que contato sem consentimento é crime. Os olhos de Ricky tremeram de vergonha. Ele gaguejou rapidamente, incapaz de conter sua raiva, tremia e me apontava o dedo. Cê como essa vagabunda ousa me bater? Vê você. Você acha que minha mãe vai ficar parada quando descobrir? Ah! Eu disse que ele parecia jovem, mas ele realmente era uma criança. Não acredito que ele está dizendo o que vai contar para a mãe. Meu ímpeto se dissipou como se a água fria tivesse sido jogada sobre mim. O que diabos estou fazendo com essas crianças? Sim, sinta-se à vontade para contar a ela. Mas não vou deixar vocês, irmão e irmã, escaparem se fizerem isso de novo. Vou mostrar a vocês a realidade, então estejam preparados. O que esse porco está dizendo? Hi, Ricky, vamos sair daqui. O médico disse que ela está louca. Vamos contar para a mãe assim que voltarmos. Lilia parou o furioso Ricky e saiu do meu quarto. O silêncio se instalou na sala depois do turbilhão. Enquanto isso, Rebeca ainda estava me olhando boquiaberta. M minha senhora. A julgar pela reação dela, a série de eventos em que dei um tapa na bochecha de Ricky e causei uma comoção não parecia algo que a dona deste corpo faria. Sentindo-me exausta por um momento, deitei de costas e disse a Rebeca. Pode ir embora, por favor. Esse sonho idiota precisa acabar. Deixe-me tirar um cochilo para acordar. Rebeca assentiu hesitantemente e saiu, e eu me forcei a fechar os olhos e dormir. Esta situação parece tão real. Ainda assim, espero sinceramente que seja um sonho. Dormi seis horas. Olhei alternadamente para fora da janela escura e para o espelho, desesperada. Mesmo depois de acordar, minha aparência estava estranha. Isso é absurdo, sério. Meu reflexo no espelho mostrava apenas uma garotinha feia e sem graça. Não havia nenhuma glamourosa celebridade Julieta Karenina em lugar nenhum. Foi naquele momento que me emocionei até as lágrimas diante daquele coração confuso e complicado. De repente, algo preto e macio surgiu da minha cabeça. Ah, merda! Surpresa, gritei e fiquei parada. À primeira vista, parecia uma massa preta de sujeira de um depósito de lixo, mas ela se separou completamente da minha cabeça e gradualmente tomou forma. Oh, meu Deus! Ah, meu Deus! Por favor! Cada vez mais surpresa, senti que desmaiaria. Eventualmente, a coisa tomou toda a sua forma. Que diabo é isso? Uma pessoa? Não, parecia uma pessoa, mas não era. Pele escura e pegajosa, corpo musculoso. Onde deveriam estar os globos oculares, havia vazios, o nariz era só dois buracos, e uma língua branca saía da boca rasgada. Parecia um horror de algum filme. Vê vai embora. Não chegue mais perto. Espere um minuto. Acalme-se. Não fique agitada, Julieta Karenina. Isso me impactou enquanto eu corria freneticamente. Oh, como posso não rir. Olha como você está. Ahá! A criatura estalou os dedos uma vez, e algo mágico aconteceu. É isso mudou? Ela se transformou em um homem estranho que eu nunca tinha visto antes em um instante. Com cabelos castanhos e olhos azuis, na forma de um menino com aproximadamente a mesma idade deste corpo. Está melhor? É o rosto de Kedrick Reiger, de quem Roubette mais gosta. Comecei a respirar calma e profundamente, na situação mais inacreditável e irreal que já havia encontrado. É por causa da aparência do que se tornou humano? Meu coração, que batia rápido, se acalmou lentamente. Achei que não seria estranho se mais alguma coisa absurda acontecesse. Uh! Eu disse calmamente. Não sei se esse rosto é do gosto da dona desse corpo, mas... Não é do meu gosto. O quê? As pessoas aqui só falam coreano, então descrevi mais especificamente para ele entender. No meio disso, ele exclamou surpreso com minhas palavras, e estalou os dedos novamente. Ele mudou para a forma de um certo jovem, como eu havia pedido dessa vez. Ele tinha lindos cabelos prateados e olhos dourados, um homem bonito que parecia forte quando tirava a camisa. Oh meu Deus! Surpresa com a aparência bonita dele, esqueci a seriedade da situação e olhei para seu rosto como se estivesse possuída. A criatura revelou um sorriso, satisfeita com minha reação. Ele é famoso por ser o cara mais bonito deste império. Príncipe Lark Van Hachaga discarde. Sim. Esse rosto é definitivamente minha praia. Obrigado. Você tem que admitir o que é bom. Eu a senti obedientemente para ele. E então? Você. Aproximei-me dele e agarrei-o pelo colarinho, como se tivesse medo de que ele fugisse. Antes, você chamou meu nome real de Julieta Karenina. Você sabe por que estou presa nessa realidade onírica agora? Ele, que me encarava com um rosto bonito, logo respondeu com um olhar estranho. Ele deu uma tapinha na minha mão como se estivesse me acalmando e acrescentou. Achei que você precisa de uma explicação, então vim falar pessoalmente com você. Não, eu não preciso de uma explicação. Já que você é um bom especialista com a habilidade de conjurar magia com apenas um gesto, por favor, me devolva ao meu corpo original agora mesmo. Por favor. Eu lhe darei qualquer indenização caso seja preciso. Depois de ficar em silêncio por um longo tempo em resposta ao meu pedido, ele imediatamente mordeu os dias e evitou meu olhar como alguém que tem algo difícil de dizer. Isso não é permitido. Por quê? Porque você não pode mais viver como Julieta Karenina. Disse o comunicado com uma voz fria. Essa determinação, por algum motivo, parecia cravar que não importava o quanto eu tentasse, eu não poderia voltar atrás nessa realidade. Minha mão que o segurava pelo pescoço foi perdendo força aos pés. Eu entendo sua confusão, mas por enquanto, acalme-se e me escute. Andei atordoado e sentei-me do outro lado da cama. A organização que me seguiu ficou na minha frente, permaneceu em silêncio por um longo tempo e então abriu a boca. Meu nome é Vichyte. Eu sou um espírito. Este lugar, o Império de Skard, é um país protegido pelos espíritos, e a maioria dos que estão no poder são pessoas que comandam os espíritos. O Ducado de Olulos, ao qual Rubete pertence, também é uma família de longa data de contratantes espirituais, e eu era um espírito guardião pertencente a ela. Não sei que tipo de bobagem era esse, mas a senti como se estivesse lendo um romance de fantasia. Havia apenas duas informações a serem detalhadas. Ao contrário da Terra, há soluções que realizam magias estranhas aqui, e o nome do dedicado na minha frente agora é Vichyte. Os espíritos têm várias habilidades, mas antes de tudo, eu sou, simplesmente, um espírito do desejo. Então você é uma pessoa que realiza desejos? Você pode dizer isso. Espere um minuto. Não me diga que a dona deste corpo, Rubete, deseja. Perguntei, mas sinceramente esperava que não fosse. Por acaso ela não queria trocar de corpo comigo, queria? O observador ficou em silêncio. Provavelmente era uma confirmação. Droga! Você está brincando comigo? Acalmar! Se fosse você, você se engraçaria? Sem nem perguntar ao meu médico? Eu entrei no corpo de um completo estranho, e assim que acordei, fui ridicularizado por algumas crianças. Sim! Você deve ter ficado perturbado, então, primeiro, peço desculpas por isso. No entanto, como sou um espírito subordinado de Rubete, não tenho escolha a não ser obedecer às ordens dela. Isso é problema meu? Não que acredito que esteja acontecendo por essa situação ridícula. Deus, você não tem consciência. Você está tentando roubar minha vida. Senti que ia chorar porque fui injustamente menosprezado. Eu rangia os dentes, arrancando meus cabelos. Por que eu? Como você me conheceu neste lugar estranho que nem mesmo é na Terra? Naquele momento, uma lembrança passou pela minha mente. Porco, Rubete. Uma fã desconhecida que fez comentários estranhos nas minhas redes sociais. O ID dela também era Rubete. Lembro-me da última vez que vi o comentário deles que me deixou desconfortável sobre querer morrer, e tive certeza de que não foi uma coincidência. Vichita sentiu como se reconhecesse minha expressão, que indicava que eu havia notado alguma coisa. Rubete fez um desejo de mostrar a ela uma vida humana perfeita e maravilhosa. Rubete sabia que não havia apenas este mundo, mas muitos outros mundos, e a criança, desiludida com este mundo, queria um vislumbre das vidas dos humanos vivendo em um mundo completamente diferente. Então fui eu que você escolheu e mostrou a ela? Sim, porque eu pensava que sua vida era a mais parecida com a vida que Rubete desejava como um hábito. Haha! Você sabe como isso parece? Não é injusto se eu for pego cometendo um crime. Mas essa situação? Eu sou muito azarado, não sou. Gostaria que tudo estivesse em silêncio novamente. Como se espionar secretamente a vida de outras pessoas não fosse o suficiente, uma garota chamada Rubetria até pegou emprestado o poder de um alienígena e tomou meu corpo também. Meu coração começou a bater forte de raiva. Ela é uma idiota? Ela tem um alienígena que realiza desejos, então por que ela cobiça minha vida? Me deixa magro, me deixa bonito, deixa as crianças que me intimidam serem repreendidas. Ela não deveria desejar coisas assim? Porque ela só pode fazer três desejos. Uau, é mesmo? Vichyte, que engoliu um suspiro diante dos meus sentimentos que imediatamente saltaram à tona, logo fez uma expressão triste no rosto e acrescentou. Ouça o que tenho a dizer por um momento. Para explicar a situação atual, precisamos primeiro falar sobre Rubete. Então, Rubete, era uma criança muito pobre. Cruzei os braços e sorri sarcasticamente. Mesmo que eu sinta a pena dela, ela seria tão lamentável quanto eu, que perdi tudo em um dia. Rubete viveu em perseguição por exatamente 45 anos e, antes de morrer, ela me fez seu primeiro desejo. Eu não quero ouvir. Aos 45 anos, após ser julgada por um médico como doente terminal e não ter muito tempo de vida, Rubete fez o primeiro desejo que havia guardado em toda a sua vida. Ela disse que queria reviver sua vida, que tinha sido trágica. Ah, entendi. Então ela usou seu desejo para voltar no tempo? Nesse estado em que estamos agora? Sim, ela tem agora 15 anos. Eu a trouxe de volta para 30 anos atrás, quando ela me conheceu. E ela continuou a viver sua vida como uma tola novamente? Não, porque ela não fez um desejo de ficar magra em primeiro lugar. Olhando os comentários no meu SNS, vi que ela estava com ciúmes de mim, que era bonita e magra. Só posso fazer três desejos, então acho que ela não queria desperdiçá-los pedindo para ficar mais magra. Na realidade, Rubete tinha o desejo de perder peso sozinha, sem a ajuda de um desejo, mas, um, porque ela sempre comia. Vichyte, que estava confundindo o final da frase, estalou os dedos e algo do ar caiu no meu colo. Era um diário antigo. Abriu imediatamente. Sinto como se alguém estivesse controlando o meu corpo. Quando acordei, já tinha comido tudo. Há tantas coisas deliciosas no mundo. Ainda assim, de amanhã em diante. Eca. Incapaz de ler mais, joguei o diário de Rubete no canto da cama. Certo. Então ela desejou reviver sua vida e levar uma vida maravilhosa dessa vez, então você voltou no tempo, mas ela não conseguiu perder peso porque era fraca de vontade, então ela desejou um vislumbre da vida de outras pessoas com seu segundo desejo. Você acertou. O que você quer dizer com eu acertei? Quando fiquei irritado, Vichyte secretamente evitou meu olhar. Era difícil entender de que parte da vida daquela garota, que era uma estranha, fraca e voyeurística, sentir pena. Ainda mais quando eu estava em uma situação em que fui assaltado por uma garota dessa sem saber o motivo. Fiquei emocionado por um momento, então pulei em Vichyte como um louco e o agarrei pelo colarinho. Você sentiu pena da vida dela? Isso é motivo para roubar minha vida? Depois de cometer um ato tão inescrupuloso, como ousa pedir simpatia de mim? Seu idiota! Diga alguma coisa. O tipo de vida que ela viveu não tem nada a ver comigo. Vocês são como ladrões para mim. Num instante, Vichyte, cujos olhos brilhavam intensamente, acenou para mim e respondeu. Tenha cuidado com o que você diz. Ah! Como você adivinhou! Roubete usou seu último desejo e me implorou para trocar de corpo com você. De alguma forma, não consegui entender os olhos trêmulos de Vichyte. Ele acrescentou com um olhar que parecia me culpar em vez de Roubete. Seu corpo, com apenas 10 minutos de vida. A última memória que você teve como Julia Karenina antes de acordar no corpo de Roubete. Você realmente não se lembra de como foi seu fim, não é? Meu último. O que você quer dizer? Acabei de voltar da minha rotina e dormi tranquilamente em casa. Naquele momento, uma dor de cabeça lancinante passou pela minha mente. Ah, é isso mesmo. Essa lembrança não foi o fim. Eu acordei então. Acho que alguém estava estrangulando. Por alguma razão, toda a memória que havia desaparecido voltou para mim. Assim que acordei, dei de cara com o rosto de uma mulher estranha que estava estrangulando minha garganta. Você é tão bom assim? Como ousa conhecer nosso Jaeyun Opa? Talvez aquela mulher que invadiu minha casa fosse uma grande fã do ator a Jaeyun. Recentemente, depois de filmar um comercial com a Jaeyun, infelizmente me envolvi em um escândalo e sofri muito. Recebe cartas cheias de ameaças de morte de seus fãs fanáticos ou fui espancado com ovos crus muitas vezes. Ainda assim, era tolerável porque era familiar para mim, que já havia passado por todo tipo de dificuldades. Mas, na verdade, nunca imaginei que teria um fanático tão grande que realmente sacaria uma faca enquanto se escondia em minha casa com a intenção de me matar. Para onde você quer correr? Morrer. Naquele momento em que eu estava lutando e finalmente consegui sair da cama e fugir. Eu podia sentir claramente o frio da pesada faca de cozinha que penetrava fundo em meu estômago. Ah, que absurdo! Estava quente como se a dor tivesse sido projetada para mim, então agarrei meu estômago por um momento e me agachei. Sim, eu estava enganado. Deve ter sido uma lembrança tão terrível que eu queria esquecer. Minha última lembrança não foi de ter adornado. Foi de ter sido esfaqueado ali mesmo, pelo fã fanático de Ajaeion. Então, não me diga que meu corpo tinha apenas 10 minutos de vida. Agarrei minha mente confusa e mandei cuidadosamente a Vichit. Estou morto, não estou? De verdade? Vichit ficou em silêncio novamente diante da minha pergunta. Dessa vez, foi uma confirmação. Então, Rubete fez um desejo de trocar com meu corpo moribundo? A morte dela. Bé queria mostrar a Julia porque, mesmo após saber de sua morte iminente, a garota decidiu trocar de lugar. Desde que contou a Ruby sobre Julia, ela a observava do outro lado do lago. Sempre que algo doloroso acontecia, ela pensava que seria maravilhoso viver tão feliz quanto Julia. Naquele dia, as gêmeas a provocaram novamente, chutando-a, e assim ela foi para o lago mais uma vez. Ela não sabia nadar, então, se caísse, poderia morrer, e estava pronta para fazer isso. Mas então, avistou o corpo ensanguentado de Julia e chamou o espírito dos desejos. Ruby implorou para que Vete salvasse a garota, queria usar seu último desejo, mas ele era impotente para mudar o destino. A garota estava destinada a morrer naquele mundo, e vai não podia fazer nada, as leis e princípios daquela realidade estavam além do seu controle. Julia, por outro lado, tinha lutado tanto para viver uma vida luxuosa, trabalhando incansavelmente. Mas você não precisa interferir nos assuntos daquele mundo, há outra saída. Então, Ruby desejou trocar de alma com Julia, para que ela morresse em seu lugar. A garota acreditava que o protagonista era uma pessoa digna, ao contrário dela. Julia se desculpou com Viche por ter gritado com ele, mas ela não entendia a situação. Pediu um tempo para chorar e decidir o que fazer a seguir. Via aconselhou a usar o tempo com sabedoria, embora não fosse fácil. Mesmo sendo um espírito preso ao corpo de Ruby, agora havia uma alma diferente dentro dele. Embora não fosse justo, o espírito permitiria que Julia fizesse três desejos. Mas será que é normal ser tão descuidada com algo tão sério? Não importava para ela. Julia fez seu primeiro pedido, o espírito pensou que ela queria ser magra. Mas por que isso? Ela poderia facilmente perder peso com dieta e exercícios. Não, a garota desejou lembrar de toda a vida de Ruby, seus sentimentos, ver e ouvir cada minuto. Vies avisou que ela se arrependeria, pois absorveria a vida de Ruby como se fosse sua, o que significaria tornar-se ela. Será que ela conseguiria lidar com tal vida? Julia disse que sim, que conseguiria. Ela já estava naquele corpo e Ruby havia morrido por ela. Julia quis abraçar aquela garota, pois sua vida havia sido tão difícil. Para proteger o cérebro de Julia, o espírito não entregaria todas as memórias de uma vez, mas seria um sono profundo. Nos sonhos, ela viu a vida de Ruby, até mesmo seu próprio pai era rude e cruel com ela. A garota sonhava em receber amor ao menos uma vez, pedindo que Ruby não a deixasse sozinha. Ruby, apesar de bondosa, não teve coragem de lutar por sua própria vida, preocupando-se apenas com os outros, a ponto de dar uma nova vida a Julia. Retria de Olis era a filha mais nova de uma família rica, e ela tinha tudo. Sua família era abençoada pelos espíritos, e, aos 15 anos, cada membro da família firmava um contrato com eles. Seu pai era a segunda pessoa mais poderosa no Palácio Imperial, e seu irmão mais velho o substituía na sua ausência. O segundo irmão, mestre nas artes marciais, se tornou o chefe dos cavaleiros. Parecia que a garota deveria ter crescido feliz, mas sua avó e seus filhos a atormentavam constantemente. No entanto, o verdadeiro motivo pelo qual Ruby nunca pôde viver em paz era a violência. A família de sua avó a torturava sem piedade, não permitindo que ela mostrasse seu potencial. O mundo jamais conheceu as habilidades e o conhecimento extraordinários de Ruby. Julia perguntou a Vi se poderia pedir a morte de alguém. O espírito respondeu. O espírito disse que poderia, mas não era capaz de ressuscitar os mortos. A garota não entendia por que Ruby não pediu pela morte daqueles três desprezíveis. O espírito pensou, ela ainda tem dois desejos e quer gastá-los para matar sua avó. A garota lembrou-se de como Vi acalmou Ruby e o persuadiu a fazer um pedido, mas ele não quis desperdiçar seu último desejo, pois, se o fizesse, o espírito desapareceria. Para Ru, que era um párea, ele era seu único amigo, e por isso valorizava tanto seu último desejo. A garota também se tornou uma amiga próxima. Julia ficou curiosa sobre o que ele sentiu quando ela morreu. Ela se desculpou com Vé, pois, formalmente, foi por causa dela que ele perdeu sua namorada. Afinal, Ruby decidiu morrer porque não valorizava o espírito, e para ela era difícil continuar vivendo assim. Mesmo que pudesse voltar no tempo, nada mudaria. O medo de reviver aquele inferno era grande. Julia declarou que Vi havia entendido algo errado, Ruby queria ser feliz, não apenas magra e bonita. Ela se esforçava porque atribuía toda sua infelicidade ao seu corpo. Se não tivesse sido intimidada, a garota nunca teria se preocupado tanto com sua aparência. Julia reuniu todos os doces escondidos e o espírito perguntou o que ela faria com eles. Ela planejava perder peso, mas o espírito comentou que algo não estava fazendo sentido, já que ela mesma havia dito que não precisava emagrecer para ser feliz. Mas isso não era uma questão de vaidade egoísta, a garota não tinha a intenção de mudar a aparência de Ru. Julia queria viver como Ruby viveu, mesmo que isso não significasse que emagrecer a tornaria feliz. A partir daquele dia, ela estava de dieta, pois a obesidade leva a doenças graves, e ela não queria morrer aos 45 anos. A partir de agora, ela era rúbria de Olis, e estava começando uma vida completamente nova. Reclamar deveria ser deixado no passado, e o tempo não deveria ser desperdiçado. Ru era muito educada, já havia lido tudo o que podia, então não precisava mais estudar. Embora não saísse em público, sabia dançar e conhecia Ed, e Julia certamente usaria essas habilidades. Para começar, ela decidiu reorganizar a hierarquia naquela casa. Como sua avó havia criado seus irmãos, eles não conheciam o lado sombrio daquela mulher. O único que poderia ajudá-la era o pai, mas ele havia perdido a razão, incapaz de lidar com a morte de sua esposa. O duque Leonardo de Olis era o típico romântico, ou seja, um pai bastante desamparado. Ru parou de falar com seu pai insensível, que não dava muita atenção à sua filha. Rebeca, a criada, ficou preocupada quando a jovem senhora trocou suas próprias roupas, algo que era obviamente significativo para ela. Elas foram jantar, e a criada contou que havia pedido ao cozinheiro que preparasse seus pratos favoritos. A criança era a única, entre todos os empregados, que realmente cuidava de Ruby. Os outros simplesmente a ignoravam desde o incidente em seu décimo sexto aniversário. A partir daquele momento, a jovem decidiu que não fingiria mais que sua senhora estava bem. No entanto, a criada, ao tentar relatar a situação ao duque, foi pega pela avó e duramente repreendida. Rebeca foi trancada em um quarto separado, e Ruby levou quatro dias tentando convencê-los a libertá-la, mas quando finalmente o fizeram, já era tarde demais. A criada estava morta, sem remédios, sem água, sem comida. Então, a avó de Ruby a ameaçou, se quiser que pessoas inocentes continuem vivas, comporte-se. Julia foi arrancada dessas memórias pela voz preocupada da nova criada, que comentou que ela estava pálida. Julia, porém, respondeu que estava tudo bem e seguiu para ver o que Rebeca havia pedido ao cozinheiro. Ao chegar, descobriu que era uma mistura de pratos variados, tudo isso só para o café da manhã. A protagonista disse que o frango era suficiente para ela e deu o restante para a criada. Ela pretendia começar a se exercitar no dia seguinte, mas naquele momento, não conseguia encontrar roupas adequadas. Pediu à criada que chamasse um alfaiate para o fim da tarde, precisava de roupas confortáveis. Julia continuou a listar suas exigências sobre o que precisava e que tipo de comida deveria ser servida no futuro. Rebeca anotou tudo com cuidado e, em seguida, sentou-se para o café da manhã com sua senhora. Mais tarde, a garota subiu até um quarto com uma atmosfera sombria, o quarto de seu pai. O velho mordomo, Robby, que estava de guarda na porta, perguntou o que a jovem senhora queria, mas afirmou que, quando o madame voltasse, resolveriam aquele assunto. Até então, Robby não podia ver seu pai sem a permissão da avó, mas agora ela não estava em casa. Julia perguntou como o mordomo ousava dar ordens à jovem senhora, sem qualquer direito para isso. Se quer continuar trabalhando nesta casa, ela disse, deve ao menos aderir a princípios morais básicos. Aproximando-se dele, a garota exigiu que ele abrisse a porta. Robby ficou chocado, aquele velho astuto fingia não saber como Ru era maltratada. A avó havia contratado novos empregados para vigiar a garota e impedir que ela visse seus irmãos e o pai. Robby tentou ameaçá-la, dizendo que sugeriria à madame que discutisse sua reeducação e bons modos, pois havia escutado boatos sobre sua mente levemente insana. A garota, no entanto, decidiu simplesmente chutar a porta. Julia pessoalmente prometeu contar ao pai que o mordomo havia ficado surdo e não podia mais trabalhar na casa. Ao entrar, disse ao pai que queria falar com ele sobre algo. O mordomo começou a se desculpar, dizendo que resolveria o mal-entendido, mas a protagonista afirmou que tinha algo pessoal a dizer. O duque mandou o mordomo se calar e permitiu que Robby entrasse para vê-lo. Ela nunca imaginaria que seu pai estivesse em tal estado de reclusão. O quarto era escuro, não havia sequer luz, o cheiro de álcool e cigarros impregnavam o ambiente. Tudo estava muito ruim, mas a garota decidiu não levantar esse assunto naquele momento. Julia sabia que ele sentia falta de sua esposa e morreria aos 39 anos, devido ao alcoolismo e ao uso excessivo de tabaco. O duque agora tem 36 anos e, se ela quer ajudá-lo com sua saúde, há pouco tempo. A garota pediu que ele voltasse à razão e questionou quanto tempo ele ficaria ali, sentado. Ela o incentivou a reunir forças e viver. Como ele poderia sequer falar com ela em um lugar como aquele, ela perguntou, solicitando ao menos que ele retirasse o incensário. Surpreendentemente, o duque obedeceu. Em seguida, ela perguntou se ele havia comido naquele dia, embora não tivesse ido lá para perguntar isso. O chefe da família se perguntou se sua filha sempre havia sido assim e respondeu que não, ainda não havia comido. Havia seis garrafas sobre a mesa, e Julia pensou que ele havia bebido tudo com o estômago vazio, mas descobriu que ele só conseguiu tomar meia garrafa. A garota decidiu chamar um médico ainda naquele dia para examiná-lo, prometendo que no dia seguinte voltaria para conferir. O duque escutava atentamente sua filha e concordou, perguntando por que ela havia vindo a final. Mas antes, Julia quis saber se ele realmente não queria vê-la a ponto de ordenar que o mordomo não a deixasse entrar. O duque negou ter feito isso e concluiu que Rob estava sendo audacioso demais. Julia então contou a história de como, um mês atrás, à noite, pediu ao mordomo para chamar um médico, mas ele disse que chamaria no dia seguinte. Contudo, no dia seguinte, Rob ainda não havia feito isso, sempre arranjando algum motivo. A garota não estava mentindo, embora não fosse ela quem tivesse passado por isso, mas a verdadeira rubria. Como Julia, ela era excelente em atuar e conseguia se encaixar em qualquer papel. O duque chegou à conclusão de que Rob estava sofrendo de demência em sua velhice e prometeu falar com Vilgo para encontrar um substituto, mas a garota o lembrou que não era ele quem contratava os trabalhadores, e sim sua avó, e que ela não gostaria de demitir o mordomo. Mesmo assim, o pai prometeu cuidar disso pessoalmente e perguntou por que ela estava assumindo o trabalho de Vilgo. No final, descobriu-se que a garota veio pedir dinheiro emprestado ao pai, especificamente 300 milhões de marcos. O duque pensou que ela precisava para dinheiro de bolso, mas isso não era inteiramente verdade. Ele disse que ela poderia simplesmente ir até Vilgo e pedir a quantia, que ele não recusaria, mas que ela teria que justificar onde gastaria o dinheiro, o que poderia não agradar a ele. O duque perguntou se ela e Vilgo estavam se comunicando tão mal, já que ele dificilmente acharia uma quantia tão pequena importante. Além disso, se ela pedisse o dinheiro, mais cedo ou mais tarde a avó descobriria, e todos ficariam intrigados com o fato de que ela estava gastando tanto. Juliê pediu novamente que o pai lhe emprestasse o dinheiro e prometeu devolvê-lo com juros. O pai não fez mais perguntas e assinou um cheque, perguntando se seria suficiente. No entanto, aquele pedaço de papel, assinado pelo duque Dose, valia mais do que um simples cheque, ele disse que ela poderia gastar o dinheiro em seu nome, sem necessidade de devolvê-lo. Mas Julia queria devolver. Ela estava crescendo e aprenderia a se sustentar sozinha. O duque lembrou sua filha que ela tinha apenas 15 anos, ainda era muito jovem e precisava gastar o dinheiro dos pais, além de ser supervisionada. Foi então que a garota decidiu contar que tentou se matar e pulou no lago. O duque ficou chocado, pois nem sabia disso, mas Ru logo disse que era uma brincadeira e que ela havia caído acidentalmente. Ao sair, Julia disse que o odiava por sua indiferença, mesmo que ela não se lembrasse da mãe. Mas no caso dele, era diferente. Agora, ela estaria por conta própria, então pediu que o pai não interferisse em seus assuntos. A garota queria que todos entendessem isso. Durante todo esse tempo, Julia sentiu uma mistura de dor e revolta. Ela prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para punir aqueles que lhe fizeram mal. Na solidão de seu quarto, o duque refletia. Ele sempre achou que seus filhos estavam bem, mas descobriu que não era bem assim. Quis beber para aliviar o peso dessas revelações, mas lembrou-se das palavras de sua filha e resistiu ao impulso. Em vez disso, deitou-se e invocou sua ilusão espiritual, pedindo que lhe mostrasse seu sonho favorito. Esse sonho era sempre o mesmo, queria ver sua amada esposa, vícios. Enquanto isso, a garota lutava para entender por que nunca contou ao duque sobre as ações de sua avó. Os servos ao seu redor cochichavam ao vê-la, mas Julia não pôde responder ao espírito. Era conveniente que ele não fosse visto, mas, por outro lado, ele não compreendia as dicas que lhe eram dadas. Já no quarto, a garota pediu que ele não falasse com ela na presença de outras pessoas. Se descobrissem que ela havia feito um contrato com o espírito que realiza desejos, seria executada. Espíritos como Veste eram considerados perigosos, e todos pensavam que ela não havia feito nenhum acordo. Agora, ela podia responder à sua pergunta. A verdade era que a avó tinha uma enorme influência naquela casa. Após a morte da mãe, ela cuidou de todos e criou Vilgo e Vitor. Se Julia contasse ao pai sobre o abuso que sofria, ele acharia que era uma mentira absurda. Quanto ao dinheiro que gastou, ela precisava de capital para um empreendimento, precisava de independência para escapar daquele pesadelo e encontrar sua felicidade. Veste lembrou-a de que ela fazia parte de uma família nobre, mas o título de filha do duque não era um emprego. Julia decidiu criar uma nova marca de roupas, afinal, ela não havia se formado na universidade à toa. Tinha capital, experiência real de trabalho e um alfaiate. Faltava apenas uma modelo. Ela já tinha uma garota em mente, mas não sabia como arranjar um rapaz. Ela queria o príncipe herdeiro como modelo masculino, e até achava que conseguiria convencê-lo, mas não sabia como chegar até ele. O espírito sugeriu que ela pedisse ajuda ao seu irmão, já que ele passava todo o seu tempo na ordem noturna com o príncipe. Enquanto isso, dois homens treinavam com espadas, sob o olhar atento de jovens damas que os observavam da varanda. Larvan Rashad Decker venceu o duelo, ele era incrivelmente forte, quase invencível. O príncipe lembrou Vitor sobre a aposta, pois há muito tempo ele não lutava com tanto esforço. Nos últimos dias, as reuniões do Conselho Supremo se tornaram insuportáveis, com todos esperando que ele se casasse. De fato, ele já estava atrasado para isso, mas não poderia se casar com qualquer uma. Vitor, brincando, perguntou se ele esperava encontrar um grande amor. O príncipe riu, pedindo que evitasse conversas infantis sobre amor. Ilarvan Rashad era o herdeiro mais promissor, aos 13 anos, já havia firmado um contrato com o reino de Robin. Ele era um guerreiro e monarca incomparável, e sua alteza Lark sabia que precisava viver de acordo com as expectativas da sociedade e dedicar sua vida ao império. Vitor então percebeu que o príncipe queria conhecer sua irmã mais nova. Os indícios sobre Natan, o segundo herdeiro, tornavam-se cada vez mais alarmantes. A vaga da esposa do príncipe não poderia continuar desocupada por muito mais tempo. Vitor comentou que Lilia já participava regularmente das reuniões da alta sociedade e que o príncipe poderia conhecê-la por conta própria. No entanto, Lark não queria sua tia. Ele queria sua verdadeira irmã, Rubria. Vitor ficou chocado, mas o príncipe não via nenhum problema nisso. Lilia tinha um plano para contratar o verdadeiro príncipe herdeiro como modelo. Vette perguntou se ela aceitaria se fosse convidada para ser modelo de uma nova marca de roupas. A garota não estava preocupada com uma possível recusa do príncipe, pois havia algo em suas memórias de Hulk sugeria que ele só se interessava pelo bem-estar do império. Ele tinha uma personalidade que tirava o fôlego de quem o conhecia. O espírito disse que, no passado, ele teria recusado, mas Julia não estava pedindo patrocínio financeiro. Ela precisava oferecer algo de valor ao império, mas não tinha nada nesse sentido. Contudo, ela queria prometer que salvaria vidas com a ajuda das memórias do futuro. Seu plano era salvar a vida do príncipe herdeiro e, ao mesmo tempo, garantir um modelo, atingindo dois objetivos de uma vez. Segundo as memórias de Height, o segundo príncipe, Nathan, conseguiria matar Larque Descartes. Além disso, Nathan se tornaria um tirano e destruiria o país, o que fazia com que manter o príncipe vivo fosse do interesse de Julia. O Império Descartes recebia a proteção dos espíritos, e havia duas famílias escolhidas por eles. A primeira era a família imperial e a segunda era a família Retriadius. Como prova de sua origem espiritual, eles nasciam com olhos dourados. Aos 15 anos, essas pessoas se encontravam com os espíritos e faziam um contrato, o que tornava os olhos dourados um símbolo de poder. Ao longo da história, os espíritos governaram como pessoas poderosas e, para manter esse poder, decidiram gerar o maior número possível de crianças com espíritos, garantindo que os imperadores tivessem várias esposas e que o número de filhos chegasse a 10. Apesar de muitos filhos, havia apenas um lugar para o herdeiro, o que fazia com que alguns irmãos se matassem para subir ao topo. Um desses irmãos seria Nathan, que mataria Larque por volta do 16º aniversário de Hu. A garota refletia sobre como poderia salvar Larque, quando Rebecca apareceu com uma criada. Era uma costureira desconhecida, Madame Beck, que sempre fazia roupas que a deixavam confortável. A costureira perguntou por que havia sido chamada, já que recentemente havia feito novos vestidos para Hu. Mas Julia não a havia chamado para isso. Julia pediu para Madame Beck se sentar, pois tinha muito a discutir. O tempo passava rápido, e a protagonista já estava se acostumando ao corpo de Hu. Na verdade, ela havia se tornado Hu. Havia algumas diferenças, no entanto. Primeiro, Julia estava em uma rotina de treinamentos havia quatro dias. Segundo, ela precisava se adaptar ao estilo de vida de alguém que passava grande parte do tempo no quarto. Os servos começaram a fofocar, dizendo que, quando a verdadeira Hu voltasse, não aprovaria as mudanças. E, por fim, uma última mudança, agora Julia almoçava e jantava todos os dias com seu pai. Essa era uma medida urgente para remover o álcool e o tabaco do corpo do Duque. O pai perguntou o que ela estava fazendo, e a garota respondeu o que estava desenhando, pedindo que ele não se preocupasse. O Duque não entendia por que ela vinha comer com ele todos os dias. Julia não precisava da atenção dele, mas isso não significava que... Ela não prestava atenção nele, mas poucos dias haviam se passado desde que Rubra chegou, e o quarto do Duque já havia mudado bastante. Largar o álcool era uma tortura para ele, e ele perguntou por quanto tempo mais precisaria ficar sem beber. A protagonista sabia que ele deveria morrer em três anos, mas, na opinião do médico, e dela também, ele estava bem. Enquanto ela pensava nisso, o criado anunciou que a senhora havia retornado. Mas por que tão inesperadamente? Julia se lembrou das palavras de sua avó, ela não era uma criança digna do nome de Alos, e seus irmãos e seu pai se envergonhavam dela. A garota não conseguia entender por que sentia tanta ansiedade e medo. Ela não era Ru, isso tudo era coisa do passado. A protagonista recordou as palavras da senhora, que a acusou de ter matado sua mãe, e do Duque, que disse que teria sido melhor se ela não tivesse nascido. Chorando, Julia correu até o pai, implorando para que ele não a odiasse e não a abandonasse. O Duque ficou chocado com o comportamento de Ru, mas começou a consolá-la e abraçá-la. Os criados não entendiam por que o chefe da casa saiu do quarto com aquela garota em seus braços. A senhora apareceu na esquina, perguntando o que estava acontecendo com Rubria. A garota se sentia mal, e seu pai a levou para ver um médico. Ele queria sair, mas a mulher o impediu, pedindo para que Leonard não fizesse isso. Era difícil para ele sair do quarto, mas a senhora ordenou aos criados que tirassem Rubria de seus braços. O Duque, no entanto, se recusou a soltá-la, decidindo cuidar dela pessoalmente. Ele ordenou que a mulher o ignorasse e saísse de seu caminho, caminhando em frente e a deixando sozinha, confusa com a situação. Aaron Miller, um médico renomado, disse que a garota sofria de um transtorno mental causado por traumas. Ele explicou que pacientes com esses sintomas haviam passado por situações chocantes ou assustadoras. Eles ficavam presos às memórias desse tempo, e os sintomas da doença variavam para cada pessoa. Por exemplo, a senhora Rê às vezes tinha lembranças dolorosas em seus sonhos. Mas o Duque não conseguia entender como uma criança, que vivia tranquilamente em casa, poderia passar por algo assim. O médico não sabia ao certo, mas mencionou que, na maioria dos casos, os pacientes tinham lembranças de abusos físicos ou psicológicos na infância. Ele perguntou se a garota já havia demonstrado reações exageradas ou expressado raiva repentina sem motivo aparente, ou se já havia tido pensamentos negativos ou se sentia abandonada. Então, o Duque se lembrou de quando sua filha disse que odiava sua indiferença. Ele perguntou se isso poderia ser curado de alguma forma. Mas, nesse caso, o sucesso do tratamento dependia muito mais da própria jovem. O primeiro passo seria tratá-la com palavras calorosas, uma atitude amigável e, claro, usando suas habilidades. O Duque, afinal, podia criar fantasias. Poderia encobrir memórias ruins, o doutor disse, e que o chefe da casa sabia o que mostrar a ela, já que ele era seu pai. No começo, ele queria mostrá-la à sua mãe, mas percebeu que era inútil, pois ela já não estava mais lá. Logo, ele entendeu que Ruby era diferente, ela queria vê-lo, desejava a união da família, e ele podia fazer isso acontecer. O Duque, então, convocou um espírito e disse que sua filha estava tendo pesadelos que precisavam ser resolvidos. Ele pediu para que fosse mostrada a ela uma visão onde jantavam juntos, onde ela caminhava ao seu lado e o importunava infinitamente. Quando o espírito partiu, ele foi visitar Julieta e encontrou outro espírito ali. A protagonista já estava adormecida por vários dias. Seu espírito ordenou a outro que a ajudasse. Ultimamente, ele tem passado mais tempo com a jovem dama. O espírito de Erk, na tentativa de curá-la, descobriu algo peculiar em sua alma. Ruby era confiante, com alta autoestima e extremamente afetuosa. No entanto, sua mente era instável. Será que ela conseguiria se manter firme sem se destruir ainda mais? Essa era a grande questão. Vé declarou que já era o suficiente de discursos inúteis, e o espírito se submeteu ao seu rei. As crianças foram reclamar a mãe, declarando que Ruby havia mudado depois que caiu no lago e quase morreu. Rick exigiu que essa menina fosse repreendida, que ela pedisse desculpas a ele, mas eles não entendiam o que realmente estava acontecendo. Leonard pensava que sua filha o odiava, e Ruby mantinha distância, o que até então havia sido eficaz. Como essa garota começou a falar agora? Até então, ela nem sequer sorria. Ninguém sabia de onde surgiram essas mudanças, mas isso pouco importava. Não havia provas de violência, então Leonard não poderia interrogá-la. Todos os empregados do Duque haviam sido subornados, até seus próprios filhos acreditavam nela. A senhora o considerava um idiota insolente. Ele costumava não se importar com os assuntos familiares, mas agora ele havia mudado. Pelo menos, ele deveria fingir estar grato, afinal, era ela quem estava criando seus filhos. A senhora ordenou que seus filhos, a partir daquele momento, fossem mais cautelosos em suas ações e não se envolvessem com Ruby. Agora, ela estaria ocupada, pois Roby se fora. No entanto, seu filho começou a discutir com ela. As mulheres começaram a gritar, dizendo que ele deveria concordar educadamente com o que ela dissesse. Afinal, se não fosse por ela, como eles viveriam naquela casa de luxo? As crianças rapidamente começaram a se desculpar. Afinal, o décimo quinto aniversário deles estava a apenas um ano de distância, e se escolhessem o espírito certo, poderiam fazer o que quisessem. Há inúmeros espíritos na fonte, mas eles não podem se deixar encantar. Devem fazer um contrato com aqueles escolhidos pela mãe. Afinal, eles não são tão tolos quanto Ruby. Não há razão para que não sejam escolhidos, pois o sangue de Diolis corre em suas veias. A esposa do antigo Duque afirmou que eles deveriam encontrar os espíritos do desejo. A protagonista acordou gritando. Ela sonhou que caminhava com o pai. Vé perguntou o que havia de errado. Ela estava de dieta e sonhou que foram a um restaurante, onde pediram uma refeição completa com cordeiro e sobremesa. Era surpreendente que ela não tivesse largado o prato, e a garota sentiu arrepios ao pensar enquanto havia comido. Sentiu-se aliviada ao perceber que era apenas um sonho. Após comerem, ela e o pai riam, olhavam as flores e assistiam a um espetáculo. Não importava o quão caprichosa ela fosse, o pai concordava com alegria. Apesar de sua confusão, parecia que essa era a realidade que Hu teria desejado. Ela se desculpou com Vich por ter dito que ele não deveria se preocupar, mas acabou mostrando o seu lado frágil. Ela não tinha ideia de que seu corpo reagiria apenas ao ouvir o nome daquela mulher. Mas, já era esperado, desde o momento em que ela absorveu as memórias de Hu. O espírito a aconselhou a guardar o coração nas mãos e a não se desculpar por essas coisas. A garota começou a refletir sobre seu comportamento, lembrando de como se pendurou nele pedindo um abraço. Agora, queria morrer de vergonha. De repente, um homem de cabelos vermelhos entrou voando no quarto, assustando-a. Julieta pensou que fosse seu pai, mas, ao olhar mais de perto, percebeu que era seu irmão, Vilgo. Ele parecia preocupado, mas assim que viu a garota saudável, saiu apressado. Devia estar inquieto ao saber que o duque havia saído com ela nos braços. Vilgo de Olis não era um irmão mais velho nem muito bom, nem muito ruim. Ele sentia gratidão por Muga, que os havia criado no lugar de sua mãe, e sempre acreditou nela. O jovem cavaleiro mimava os gêmeos, pois seus pais permitiam que os batessem e lhes demonstravam pouco amor, já que cuidavam dos três. Hubert lembrou que ele nunca mencionou nada sobre o bullying de Muga, pois ela sempre foi sua fonte confiável. Vé percebeu que a jovem estava se comportando de forma tranquila, ele pensou que ela correria para sua Julieta. Ela até sentiu um pouco de vergonha, pois, devido à lesão, seria difícil encontrá-la cara a cara. Primeiro, tinha que fazer o que podia. E hoje, começariam imediatamente com uma série de modelos. A garota foi até seu pai e avisou que ele teria que almoçar sozinho. O duque perguntou o motivo, e ela respondeu que iria assistir a uma peça na cidade. Hoje, ela assistiria a performance de uma atriz famosa e aproveitaria para tomar um pouco de ar fresco. Foi um alívio seu pai não ter perguntado sobre o dia anterior, ela não teria condições de falar sobre Muga. Para sua surpresa, o duque chocou Julieta ao anunciar que eles iriam juntos ao espetáculo. Ela ficou boquiaberta, já que seu pai era um verdadeiro geremita, que vivia trancado no quarto sem jamais sair. A companhia do pai só ajudaria em seus planos. Conviver com o pai, como qualquer outra pessoa, era um excelente primeiro passo. No entanto, a garota disse que precisava perder peso, então escolheria o menu. Mesmo assim, Julieta estava pronta para comer algo diferente só por hoje e pediu que o pai comprasse algo gostoso para ela. O duque e sua filha analisaram a proposta com cuidado, e a garota ficou especialmente encantada com Sara Hugo, uma plebeia por nascimento, mas agora a pessoa mais popular do império. A peça em que Sara atuava estava com ingressos esgotados, e até Leonar admitia que ela era uma boa atriz. Porém, apesar de seu talento, a atriz ainda cometeria sua idade. O lado sombrio da indústria do entretenimento era o mesmo em todos os mundos. A teoria mais comum era que Sara se tornará amante do velho conde após se aposentar no auge da carreira, mas, muito provavelmente, a garota não fez isso em busca de uma vida confortável, ela foi chantageada. Julieta sabia disso porque ela mesma era atriz. Sara amava atuar mais que qualquer coisa. A protagonista estava decidida a permitir que ela atuasse tanto quanto quisesse nesta vida. Robert disse ao pai que ia buscar um autógrafo de Sara e literalmente desapareceu de seu assento. Muitos outros fãs queriam ver a atriz, mas não foram autorizados a entrar, pois ela precisava descansar. No entanto, assim que Retria de Oli se aproximou da assistente, todos abriram caminho, permitindo a passagem da princesa. Sara a cumprimentou de perto, e a garota era ainda mais bonita pessoalmente. Não era de se admirar que fosse tão popular. Julieta se desculpou, pois era indelicado aparecer sem aviso, mas ela não resistiu. A protagonista começou a elogiar o clímax da peça, o monólogo de Yu. Elas continuaram conversando e discutindo a performance. Sara era apaixonada por seu trabalho, e a atriz quis convidar a princesa para jantar, mas, nesse momento, o conde Edithi apareceu. O conde começou a abraçar Sara de forma atrevida, apesar de ela ter pedido que ele parasse, pois estava recebendo visitas. Julieta ficou furiosa e, em um tom gelado, ordenou que ele soltasse a atriz. No entanto, o conde continuou segurando-a, até que a garota o atingiu com um leque na mão. O homem perguntou se ela sabia quem ele era e que tipo de comportamento estava tendo. Mas, assim que a garota se apresentou como retria de Olis, o conde começou a se curvar. Parecia que a diferença de idade não importava para ele, e ela estava decidida a agir da mesma forma. O conde começou a pedir desculpas, dizendo que não sabia que ela estava ali e prometeu voltar à noite. No entanto, a princesa disse que isso não seria necessário, e que, se ele tinha planos para Sarah, era melhor desistir, pois ela havia vindo com seu pai para propor algo à atriz. Certamente soava como se o pai estivesse usando a filha para conquistar o coração de Sarah, mas era isso que Julieta queria. O conde ficou furioso. Ele havia investido tanto em Sarah, e então o duque de Diolis apareceu e arruinou tudo. Sua assistente perguntou se ele tinha certeza de que estava ouvindo direito. A verdade é que era a primeira vez que ele via aquela garota, depois de tudo, ele já tinha conhecido a duquesa de Olis antes, e por causa de sua beleza, ela recebeu o apelido de O Cisne. Então, lembraram-se da verdadeira filha do duque, que, segundo rumores, era apenas uma tola, ela não tinha nem mesmo espírito, mas isso não significava que não era da família Deias. Diziam que seu pai a trouxera, embora isso pudesse ser um mero blefe. Corriam boatos de que o duque de Olis enlouqueceu após a morte de sua esposa e não deixava seu quarto. Alguém comentou que ele havia morrido, e seu filho mais velho vinha frequentando todos os eventos há muito tempo. Agora, o conde estava furioso. Ele não deveria ter desistido de Sarah por causa das tolas fanfarronices de uma garota incompreendida. Ele se dirigiu para dar uma lição à jovem, mas esbarrou em Lenord. O conde queria se apresentar, mas o duque passou ao lado sem prestar atenção. Aproximou-se do assistente, que lhe informou que sua filha estava dentro, conversando com Sarah. Embora tivesse ido buscar Hu, decidiu esperar do lado de fora para não interromper. Enquanto isso, o conde começou a repreender seu assistente por dar informações falsas, pois ali estava o duque, completamente saudável. Lenord esperou pacientemente a porta do quarto. Imaginando quando sua filha sairia. A atriz pensava que o pai da princesa queria arruinar sua carreira ou torná-la sua amante, mas Hu apenas queria ajudá-la, planejando comparecer às suas apresentações regularmente. Assim que soubessem que a família Deias estava cuidando dela, pessoas como o conde parariam de incomodá-la. Mas não existe almoço grátis, e Julia realmente queria ajudar. Ainda assim, tinha algo a dizer à atriz e sugeriu que se sentassem para conversar. Ruby explicou que em breve abriria seu próprio negócio e precisava de ajuda, em troca de uma generosa recompensa. Claro, tiveram que adiar o jantar. A princesa abriu a porta para sair, mas esbarrou em seu pai. O duque puxou sua filha, dizendo que era perigoso andar sem proteção, mesmo em lugares movimentados. Sarah estava tão animada que até se esqueceu de cumprimentar o pai de Rui, quando ficou sozinha, começou a chorar novamente. A princesa queria criar roupas e joias para a nobreza e convidou Sarah para ser sua modelo. Ela teria um salário e um percentual das vendas, e poderiam assinar um contrato em seu próximo encontro. A duquesa escolheu para o papel e disse que continuaria a assistir suas apresentações, mesmo se ela recusasse. Era como se soubesse que a apresentação de hoje seria a última dela. Sarah era uma comum plebeia que chamou a atenção do conde Gary, e não queria causar problemas para os outros, então aceitou a oferta. Contudo, hoje deveria ser seu último dia no palco. Graças à duquesa, a garota poderá continuar sua carreira, e essas pessoas terríveis não mais estarão presentes. A filha olhou feliz para o autógrafo que senhora lhe deu, e o duque perguntou se estava tudo realmente bem. No final, a atriz concordou em se tornar modelo para a boutique da sua amiga Ruby. O que restava agora era ganhar dinheiro com isso. Julia pensou em algo e, de repente, perguntou quanto custavam as casas de campo. Com seu dinheiro, ela planejava comprar uma e começar a viver sozinha. A verdadeira Ru sonhava com isso e também almejava ter um gato tricolor. A protagonista queria realizar o sonho daquela pobre garota, então perguntou o preço. Mas ele respondeu que era um pouco cedo para ela se preocupar com isso, já que ela nem sequer era casada. Na opinião dele, ela não poderia viver sozinha, precisava da sua permissão. Julia retrucou, questionando por que ele iria querer controlar uma mulher que nem havia se interessado por ela até aquele dia. Ele respondeu que ainda não permitiria, pois ela era muito jovem e viver fora da cidade era perigoso. A garota replicou que pensava que ele ficaria feliz com sua partida, já que ela era uma desgraça para a família. Ela não queria muito, apenas comer, passear, brincar e ter uma conversa agradável, como a que estavam tendo naquele momento. Apesar de estar feliz agora, o passado não se esquece tão facilmente, e ela perguntou se ele se lembrava do dia em que ela falhou em fazer um contrato com o espírito. Ele a olhou como se fosse uma idiota, virou-se e se afastou em silêncio. Naquele inverno, ela completou 15 anos e, com o coração na mão, subiu a escada dos espíritos. Ruby prometeu a seu pai que, para fazer um contrato com um espírito maravilhoso, ela precisaria ter uma marca na mão, mas acabou fazendo um contrato com um dos seres superiores mais perigosos. Ele era um espírito de desejos e pouco se sabe sobre ele, apenas que todos querem conhecê-lo. A família imperial estava à caça de quem tivesse feito um contrato com espíritos perigosos, então ela poderia ser morta. Por isso, ele escondeu a marca em sua mão e ordenou que ela dissesse aos outros que não havia feito o contrato. Quando seu pai descobriu, ele saiu, e ela pediu que esperasse para que pudessem ir juntos. Julia compreendia o que ele sentia, isso estava escrito em seu rosto, mas o Duque não lembrava de seus sentimentos daquela época, nunca pensou nela daquela maneira. Ele disse que não havia nada de errado em ela não ter feito o contrato com o espírito, não era culpa dela. Mas seu pai deveria ter pelo menos acalmado, senão ela não teria imaginado tudo aquilo. Ele poderia simplesmente ter dito que não havia nada pelo que se desculpar, e ela não teria se sentido tão desprezível. Ao chegar ao castelo, o Duque chamou seu assistente e pediu que lhe contasse sobre aquele incidente. Ele havia bebido tanto na época que não se lembrava de nada. Então, pediu que o informasse sobre tudo. Acontece que, naquele dia, o Duque atacou o sumo sacerdote, e a família real o advertiu por isso. Na verdade, naquele dia ele encontrou sua filha, que era encantadora e muito parecida com sua mãe. Quando a garota disse que não conseguia concluir o tratado, alguém a chamou de a vergonha da família de Olis. Foi aquele mesmo sumo sacerdote que disse que as pessoas não estavam mentindo e que ela realmente era uma tola. Naquele dia, ele atacou o velho, mas a família real não pôde prendê-lo, apenas o repreendeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.